Para uns pode ser uma boa notícia e para outros nem tão boa assim, mas o DPVAT está de volta. Há pouco tempo, no mês de novembro, o canal do Analista de Trânsito noticiou o fim do seguro DPVAT por força de uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro. Uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal resolveu suspender essa medida provisória. Isso significa que em 2020 vai haver o seguro DPVAT, vai haver a cobrança do seguro DPVAT. Ele vai continuar sendo cobrado como um dos tributos que fazem parte do pacote do licenciamento anual do veículo. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o entendimento do Supremo, esse tipo de questão financeira como o seguro DPVAT não pode ser tratada, não pode ser alterada por meio de medida provisória, mas sim por força de uma lei complementar. O DPVAT indeniza vítimas de acidentes de trânsito e parentes de pessoas que morrem nesse tipo de acidente. As indenizações podem atingir o valor de R$ 13.500,00 em casos como invalidez permanente e de R$ 2.700,00 no caso de reembolso por despesas médico-hospitalares. O valor do seguro DPVAT para o ano de 2020 ainda não está definido. Em 2019, os proprietários de automóveis pagaram R$ 16,21,00 pelo seguro DPVAT. Já os proprietários de motocicletas pagaram o valor de R$ 84,58,00. 30% do valor arrecadado por meio do seguro DPVAT é destinado ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente procura deixar você sempre por dentro de todas as novidades relacionadas à área de trânsito. Muita gente estava pensando que o DPVAT estava acabado, mas agora houve essa reviravolta. Então eu preciso da sua ajuda compartilhando o vídeo para que todo mundo fique sabendo dessa novidade. Tá certo? Conto com você. Aproveito para convidar você para se inscrever em um dos nossos canais. Estamos no YouTube, no Facebook e também no Instagram. E se você gostou desse vídeo, por favor, faça a gentileza de deixar o seu like. Um abraço, um cheiro e até a próxima!